Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta no LEGO Batman 3 Beyond Gotham ou LEGO Batman 3 Além de Gotham. Seguinte, gente, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente estava fazendo aí, que é coletar mais dois blocos vermelhos, né? Aqueles red bricks, né? A gente vai coletar mais dois que vai ajudar a fazer o 100% das fases do jogo que tem mais personagens pra desbloquear, certo? Só pra explicar pra vocês o motivo. Vamos lá! Esses dois... Calma aí, gente. Deixa eu abaixar o volume aqui que tá bem alto. Esses dois blocos vermelhos que a gente vai pegar, né? Estão na seguinte fase. Calma aí. Deixa eu colocar aqui em qualquer fase, ó. Ok. Vamos lá. Aqui é a primeira fase e tal. Um tá nessa fase aqui, que é problemas na pequena Gotham. Esse aqui é o bloco vermelho pra detectar mini kits, né? Que a gente vai pegar o detector de mini kits. E o outro tá nessa fase aqui, necessitados e gananciosos, que é o detector de ficha de personagens que são basicamente os mais importantes, na minha opinião, pra gente estar coletando aí, né? Vamos coletar esses dois. Vamos lá. Problemas na pequena Gotham. Jogo livre. É na parte 2, ó. Tem ali o bloco vermelho, né? A gente só vai pegar o bloco vermelho. Só pegar o bloco vermelho, gente. Só isso, tá? E... Sei lá. Vamos colocar qualquer personagem. Vamos colocar o próprio Batman mesmo. Vamos ver, gente. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Eu já vi, na verdade, no YouTube como é que pega esse bloco vermelho. Por isso que eu já vou gravar aqui com vocês, né? Pra vocês verem também como é que coleta esse bloco vermelho. Tá, pelo que eu entendi, ele tá aqui no canto. A gente precisa de alguém que cave, né? No caso, vai ser um lanterna. A gente tá com um lanterna aqui, ó. Na equipe. Tá escavando. Deixa eu ver. Escavou tudo já? Pronto, escavou tudo. Pelo menos eu acho que sim. Escavou tudo. Agora criou uma plataforma para o Homem Borracha, né? Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Saiam. Saiam. Saiam daqui. Pronto. Vamos colocar o Homem Borracha. Eu acho que ele sempre tá nos personagens aí. Jogáveis, né? O Homem Borracha. Quando você coloca no jogo livre. Você tem que colocar no jogo livre, tá? Ele virou um Tiranossauro Rex. Bem irado, né? Bem legal. Prontinho, ó. Coletamos o Bloco Vermelho. Agora podemos salvar e sair. Sair da fase e salvar, né? Voltar à Torre de Observação. Salvar e sair. A gente já pegou o que a gente queria, que era o Bloco Vermelho. Só isso. Apenas isso no momento. Depois a gente vai voltar pra pegar os Minikits e tudo mais, tá? E fizemos o 100% do dinheiro, porque eu tava com o Multiplicador. Não era pra ter feito o 100% do dinheiro, tá? Isso aí foi um erro. Ok. Voltar à Torre de Observação. Vou desligar agora o Multiplicador, porque senão a gente vai fazer o 100% da outra fase que a gente vai agora. Deixa eu vir aqui nos Extras. Opa. Calma aí. Vem aqui nos Extras. Desligar os Multiplicadores, porque senão a gente vai fazer o 100% da outra fase também. Não era pra ter feito, porque era pra gente fazer juntos depois, né? Vamos lá. A próxima fase, deixa eu só colocar em qualquer uma aqui, é aquela Necessitados e Gananciosos. Essa aqui, ó. Essa aqui, Jogo Livre, ela tem três partes, porém, se você observar ali, o Bloco Vermelho tá na segunda parte, né? Vamos aqui na segunda parte. Vamos colocar novamente qualquer personagem. O jogo provavelmente vai nos dar os personagens necessários pra fazer as coisas, né? E talvez a gente tenha que coletar também mais um, que é o detector do Adam West em perigo, né? Não sei se tem no jogo. Deve ter, provavelmente. Pronto. Vou colocar alguém que voa. Deixa eu ver quem voa aqui na equipe. Lex Luthor não consegue voar. Coringa não. Ah, Mulher Maravilha, ó. Eu tenho que vir até aqui. Onde tem esse negócio pra quebrar. Agora eu coloco alguém que quebre esse negócio. Pode ser o Batman aqui com o traje de demolição, né? De energia. De energia. Por algum motivo, ele nem acertou onde deveria. Agora foi. Tá. Agora precisamos do Homem Borracha. É sempre ele que pega os blocos vermelhos, pelo que eu reparei. Ele rabiscou ali a cara da estátua. Agora é só pegar novamente um personagem que voa e ir lá pegar o bloco vermelho, né? Pronto. Bloco vermelho coletado. Vamos aqui voltar novamente para a torre de observação. Salvar e sair. Só queremos o bloco vermelho. Só queremos o bloco vermelho. Só isso. Pronto. Dessa vez não fizemos o 100% do dinheiro, né? Porque eu desliguei ali o... Multiplicadores. Prontinho. E agora a gente já pegou os blocos vermelhos. Agora a gente tem que comprar as habilidades que ele desbloqueia, né? Deixa eu só voltar aqui ao 100% do dinheiro. O multiplicador, gente. Perdão. Porque senão depois eu esqueço de ligar ele de novo, tá? Deixa eu pegar um personagem mais rápido para a gente chegar lá mais rápido. Eu não lembro exatamente onde que é a sala dos troféus. Sala dos troféus. Onde fica a sala dos troféus mesmo? Não é ali. Acho que é aqui, ó. Tem até um desenho de um troféu aqui, ó. Sala dos troféus. E comprar os blocos vermelhos. Os troféus vermelhos. Acho que é desse lado aqui, ó. Deixa eu ver. Desse lado aqui, gente, ó. Eu já tenho aí os multiplicadores, né? Vamos ver. Detector de minikits, ó. 200 mil. Bem barato. Olha só. Tem o detector de Adam West em perigo também. Detector de ficha de personagem. Beleza. O que mais tem aí? É, o único que vai faltar mesmo para a gente conseguir fazer 100% certinho é o do Adam West. Porém, o Adam West, dependendo, às vezes, fica fácil de saber onde ele está. Então, não é necessário, né? Bom, pessoal. Esse vídeo é só para mostrar para vocês eu coletando esses dois blocos vermelhos, essas habilidades. Porque a gente vai começar a fazer agora o 100% das fases, que vai desbloquear mais personagens. E assim a gente vai conseguir completar o resto das missões do mundo aberto, tá? Então, este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado também, né? A coletar esses blocos vermelhos. Se você gostou e te ajudou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino da notificação. Me segue no Facebook e no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.